TV Portugal Reportagem No âmbito da política de segurança da GALF, é a nossa intenção proteger pessoas e bens e normalmente desenvolvemos atividades deste género para podermos testar os meios disponíveis, para podermos testar as comunicações entre as nossas atividades e as entidades externas e também para testar o próprio plano de emergência interna desenvolvido para cada uma das instalações. Adicionalmente, contamos ainda com uma ação de formação para a correta adequação dos meios, das pessoas, da formação e das técnicas existentes. Efetivamente, um ensaio deste género é extraordinariamente proveitoso e podemos ver que os resultados obtidos hoje, reconhecidamente por todas as pessoas, são importantes para o desenvolvimento e onde desde já agradeço a colaboração da Proteção Civil, que foi desde o primeiro momento, com uma abertura extraordinária, muito cooperante, importância vital para a realização deste exercício. Realizámos mais um exercício, testando o plano de emergência deste posto da Galpo, em que houve um incêndio numa viatura com o frigo ligeiro. Portanto, foram acionados todos os meios, vieram os bombeiros, veio a Polícia Municipal, a PSP e também, enfim, na eventualidade de haver problemas, a parte da ação social, em que efetivamente for a apoiar em alguns casos as vítimas que possam precisar de apoio psicológico. Portanto, é mais um exercício de rotina que efetivamente estamos a fazer, com a presença da Proteção Civil, que enfim, está a coordenar todos estes meios. Mais uma forma de sensibilização até para as outras pessoas que intervenham, enfim, e ter o aspecto da segurança relativamente a estes postos de combustível. Todo o Mundo Português TV Portugal Reportagem Tchau, tchau. Tchau. Tchau.